Ei, você, você acha que ChatGPT é a única inteligência artificial que existe? Para, 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 para tudo! Na verdade não. Existem muitas inteligências artificiais que você pode usar. Existe o Gemini, existe o Copilot do Microsoft, mas além dessas conhecidas, que são IAs públicas, você também pode usar uma IA local no seu computador. Você sabia disso? Que é possível rodar uma IA no seu próprio computador? Quer dizer, talvez não rode no seu computador, depende das configurações. Tem que ser uma máquina não minimamente parruda, mas você consegue rodar modelos open source no seu próprio computador. E eu vou explicar como. Eu vou explicar um pouco nesse vídeo como que você, uma pessoa comum, consegue rodar uma inteligência artificial no seu próprio computador. Uma máquina com Windows, uma máquina com um pouco de memória, de repente uma placa de vídeo, já é o suficiente para rodar alguns modelos de IA. Para poder contextualizar tudo isso para você, eu queria explicar primeiro o que é um modelo de IA. IA é um modelo criado com base em Machine Learning. Esse modelo, geralmente a gente contabiliza uma IA pelo número de parâmetros que ela possui. Então existem modelos com 2 bilhões de parâmetros, existem modelos com 7 bilhões de parâmetros, modelos com 14 milhões de parâmetros. Quanto mais parâmetros, que a gente chama que são os neurônios da IA, mais inteligente ela fica. A maior parte dos modelos que você pode baixar para usar localmente já vem com algum conhecimento, ela já aprendeu, já tem coisas que ela já sabe, mas tem coisas que você pode ensinar. Então a sua IA, que você baixando um modelo, por exemplo, em espaço, em disco, pode ocupar até 3, 4, 10 gigas. Conforme você vai ensinando ela, você vai conversando com ela, ela vai aprendendo, ela pode chegar até terabytes de espaço ocupado com a sua IA. E, de novo, lembrem disso, a IA, a gente entende a IA, que o modelo de IA pelo número de parâmetros que ela possui, quantidade de bilhões de parâmetros que ela tem, mas também a sua especialidade. A gente tem o modelo de IA de Mistral, a gente tem o Yama, a gente tem de imagem, a gente tem para Voicer, para você fazer uma IA que fala. Então existem vários modelos de IA hoje no mercado e cada um deles é para uma finalidade. Você vai entrar na internet, vai pesquisar por LM Studio. Você vai baixar o LM Studio na sua máquina. O passo a passo você tem vídeos na internet que te mostram, mas eu vou contar um pouquinho como é. Você baixa o LM Studio e você vai encontrar dentro do LM Studio a possibilidade de procurar no Hugging Face modelos de IA Open Source, modelos de IA que estão disponíveis para você usar. E lá você consegue, inclusive, ordenar por número de likes, por número de downloads. Então ali mesmo você pesquisa, eu quero uma IA para text, você vai escrever text no campo de busca. Escrever o text no campo de busca, ele vai listar as IAs que tem a ver com o texto. E aí você consegue ordenar, short by, most likes ou most downloads, você consegue pegar e ordenar essas IAs e escolher aquela que está mais votada, que é a comunidade, que os usuários do LM Studio já validaram aquela IA para você. Então você baixa esse modelo e você consegue rodar local sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Agora, de novo, existem modelos que você roda na sua máquina, existem modelos que não vão rodar na sua máquina. A sua máquina fala, desculpa, cara, eu não rodo isso aqui, isso aqui é complexo, é pesado, não dá, não roda. Então você vai precisar sim, ou rodar isso no servidor, ou rodar isso no computador mais potente, porque tem coisa que não vai funcionar. Eu mesmo tenho esse Macbook e neste Macbook não roda, mas eu tenho outro PC, o Windows, que tem placa de vídeo, que já está mais potente e naquele computador roda. Então vai muito para você brincar, mas é claro, existem modelos que ocupam pouco espaço, que são mais leves e que você vai sim poder brincar e fazer perguntas para ele. Eu vou mostrar um pouquinho como é que funciona. Você vai abrir o LM Studio, aí você vai em Downloads, nessa abinha aqui, você vai pesquisar o nome do, o tipo de A que você quer, text, por exemplo, ou mistro, ou enfim, o modelo que você quer, vai clicar em fazer o download. Pronto, fez o download, você vai lá nessa aba aqui de conversação, pronto, você consegue dar um play aqui e começar a conversar com ela. Deixa eu ver, eu vou estar finalizando de dar um play aqui. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para ela aqui, para esse modelo que eu baixei, que é o modelo simplificado, modelo simples, está rodando aqui, 2 bilhões de parâmetros, mas só para a gente ver se ela é a resposta, se ela funciona. Olha lá, já está vindo a resposta, vamos esperar um pouquinho. Ah, legal, já está vindo aqui a resposta. Vamos fazer outra pergunta. Eu queria perguntar, por exemplo, alguma coisa de programação. Vamos fazer uma pergunta aqui de programação. Olha lá, começa a responder. E aí não é que ele responde certo, gente. Gente, isso aqui é fenomenal. Você imagina seus pais com um negócio desse na máquina, no computador, ou seu avô. Para que ter, lembra da, o pessoal tinha aquelas bibliotecas com barça, e você tem aqui já uma IA que tem resposta quase que para todos os conhecimentos comuns aí, ela já consegue te ajudar no dia a dia, sem você precisar de uma enciclopédia, ou buscar na internet. Então, olha que legal, olha onde estamos chegando. Chega essa assistente pessoal que você usa sem internet, se você quiser. É claro, eu estou falando de um modelo limitado aqui. Esse modelo mistral aqui é um modelo de dois bilhões de parâmetros simplesinho. Tem modelos melhores. Vai depender da sua capacidade do seu computador de rodar esse modelo. E também existe a possibilidade de você usar um modelo conectado com a internet, onde o seu modelo de IA consegue até acessar a internet para fazer uma busca para você, e aquilo complementa no conhecimento dela. Então, estou aqui falando um pouquinho disso, para que você desfrute, para que você entenda um pouco o conceito da IA, e você consiga estar antenado, que não existe só 4, 5 IAs que vão dominar o mundo. Existem milhões de modelos de IA que você, inclusive, consegue rodar no seu próprio computador. Espero ter ajudado, espero que esse conhecimento te faça bem, que você aprenda sobre modelos de inteligência artificial. Bons estudos e até a próxima curta, compartilhe e dê lá o like para nós. Um abraço!